Enfim o amor, meu amor, cobra um renascer de novo Como o sol na manhã que vem pra iluminar você E nem se perceber do muito que se quis tanto ser feliz E nascerá tudo que não fora que estundia Não terá mais a dor que cala a alegria E nem se perceber quando o amor se tem Muito querer vem fim da acontecer E nascerá tudo que não fora que estundia Não terá mais a dor que cala a alegria E nem se perceber quando o amor se tem Muito querer vem fim da acontecer Na, 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 na Na, na, na Na, 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 na 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 no